Olá, humanos pequenos e grandões! Vocês sabem que o mar é grande, né? Cabe um monte de coisa gigante, como a baleia azul, o maior animal que já existiu na face da Terra. Ela é tão grande que a língua pesa quase tanto quanto um elefante. E sabe quanto pesa um elefante? No final tem a resposta. Ela pode chegar ao tamanho de um prédio de 10 andares e pesar igual a 20 helicópteros. É um mamífero que circula por todos os oceanos e respira como nós. O filhote bebe 350 litros de leite por dia. A baleia azul é um dos animais que corre risco de extinção. Cuidem das baleias! Ah, e aqui está a resposta. E 4 a 6 toneladas. A gente se encontra no próximo Fabuloso Mundo do Zé Cão. Tchau!